Bom dia meu povo! Bom dia povo! Eu sou a Silvia, e é o Cid. Somos do canal Caminhos de Kombi. Pois é gente, estamos saindo aqui de Boa Vista né o Cid? Isso aí! Que cidadezinha acolhedora, aconchegante, tudo de bom né? Tudo de bom, gostei demais dessa cidade, mudaria pra cá ó. Com toda certeza! Um clima agradável né? Totalmente diferente de Manaus. Muito gostoso, muito bom mesmo, muito diferente. E queremos agradecer aos nossos amigos que nos acolheu, nos hospedou tão bem né, Altice? Isso aí! Meu Deus! Que família querida da família... Xtreme Norte! Esse não, Xtreme Norte aí, uma família agradabilíssima né? Servos de Deus! Um beijão pra vocês no coração, meus queridos! Tá guardado aqui no coração eles, não dá uma vez? Uma nova família que aqui conhecemos pelos caminhos. E aqui né, saindo de Boa Vista, Domingão, tem trânsito parado. Tá nessa tricolidade aí, mas o trânsito aqui é bem gostoso também né? Mesmo em horário de pico gente. E a cidade projetada né? A cidade feita pra não ter trânsito. Cada um andando na sua avenida pro seu bairro, bem organizado aqui. Olha, Manaus, Rurópolis, Guiana. Guiana. Vamos pra onde? Guiana. Isso aí gente, a Glorinha vai ficar internacional? Vai ficar internacional. Vai cruzar a fronteira gente! Primeiro país, a Glorinha. A única movimentação que a gente se encontra aqui gente, é os venezuelanos né? Emigraram todo pra cá. Boa Vista foi impactada por esse... Pelos estrangeiros né? É por excesso de estrangeiros, uma cidade que não estava estruturada pra resumir tanto imigrante. Tanto refugiado aqui também. Muito refugiado né? Da Venezuela. E a população com água sofrendo né Osís? É porque acaba tendo excesso de mão de obra, acaba tendo falta de emprego. Aham. Pra eles próprios mesmo, os próprios refugiados que vêm pra cá, né? Eles não tem muitas perspectivas de trabalho aqui também. Estão num país diferente. Né? Estão num país diferente. E a população de Boa Vista, os roraimenses né? Sofre também muito mesmo. Não tá fácil pra ninguém o Brasil a economia né? Por causa da pandemia. E eles estão sofrendo por causa também dessa super população. Excesso de população aqui. Excesso, excesso mesmo gente. Estão repetindo pelo mercado né? Excesso mesmo. Excesso mesmo, é tudo muito cheio né? Hoje tá bem tranquilo. Mas dia de semana sei que tá feio. E agora sim, saímos, mas retornaremos. Saí. Saída de Boa Vista gente. Os dias estamos de volta. Né? A ponte sobre o Rio Branco. Do outro lado você tava dizendo que não é mais Boa Vista? Não, já é outro município já. Hummm. Não lembro qual que é, mas é outro. Mas é outro. É outro. E essa ponte né? Que é esse pequenino rio aí né? Pequenino. Grande gente, é grande. Tá aí o pessoal pescando na ponte. Dia de domingo é gostoso né? Um Wanderzinho. É. É o vídeo de dar uma pescadinha. Apesar que eu não consigo pescar nada gente. Claro. Quem é pescadora do canal é eu. É ela que é pescadora do canal. Ha, ha, ha. Apesar daí o Rio. Novos ensinos, novos rumos. É isso aí gente. Vamos ver o que é que os caminhos reserva pra gente aí. E a BR174 aqui tá igual aos Nelson. É duplificada? Duplificada. É nem na chegada que a gente chegou. Aqui não é R174 mais. Não é mais? Desculpa gente. Não é R40, RR401. Não é BR, não é RR. Não é RR. É BR. Não é R401. Não é R401. Bom fim gente. Cinco quilômetros pra Guiana. Bom fim dois quilômetros. Eu creio que vamos dormir por aqui hoje. Claro. Onde iremos dormir hoje? Nem não. Acompanha aí um cantinho que a gente vai achar pra dar aquela esticada no slide-out e dormir. E aqui está o bem vindo a Bonfim. Cidade de Bonfim. Diferentona né? É. Bem espalhada, bem bonita, planejadinha, a rua lá. Não vimos nenhum posto de combustível né? Ah tem um ali. Desculpa gente. Tem um alto posto aqui. Bonfim. Marça. Mas é uma cidade bem espalhadora. Nem parece que é mais Brasil. Março velho. Cartório é uma cidade de... Acho que tem poucos habitantes. Eu não pesquisei sobre. Mas tem umas avenidas bem, bem, bem espaçosas. Eu vou terminar o rodoviário aqui. Deve ter banheiro aqui na rodoviária. Isso aqui é hora que fecha, se já fechou. É domingo. Parece um menino buchudo aí ó. Gente, não tem como resistir. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Como é que tá de manguinha aí em cima ó. E doce. Olha gente. É pequenininha. Mas é doce que nem mel. Hummm. Olha como é que tá de manga. É um terreno baldio ó. Tá papado de manga. Viu gente? É um terreno... Não tô roubando não. Tá num terreno baldio aqui. Tá fazendo lama debaixo. Tá fazendo lama aqui no chão. Uhum. Tirar mais umas aqui e vamos caçar um lugar pra não ficar. Olha não é só eu gente. Olha isso. Olha isso gente. Isso é o Brasil né. Ó. 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 Vai uma manguinha aí gente. Olha aqui ó. Ó. Hummm. Boa né Elcidio? Doce. Ficoso demais gente. Agora vamos tirar um momentinho e encher o bucho aí. Eu acho que tem de manga nenhum viajando passar fome né. Não. É assim gente ó. O terreno baldio. Né ó. Puro mato. E essa farturona. Olha o jeito esse chão. Meu Deus que delícia. Bora aproveitar né Elcidio? Vamos aproveitar. Pois é meu povo. Andamos alguns centímetros depois aí. Alguns metros. E encontramos. Não tem muito o que fazer nessa cidade né Elcidio? Não. É uma cidade pacata, pacata, pacata né. Pacata? Dia de domingo parece uma cidade fantasma. Gente. Encontramos uma rodoviária pra dormir. Dá uma olhada. Tudo fechado. Ninguém. Não sei se é porque é domingo. Diz ele ali que é desse mesmo. É. Não tem nada por fazer aqui. Uma cidade aí de fronteira né. A gente viu bastante carro. Da Guiana. Muita carro da Guiana aqui. E. Já estacionamos aqui. Já nos. Fizemos a casinha. Colocamos umas cadeiras. Eu resolvi colocar uma. Quem conhece? Pupunha pra cozinhar. Pupunha. Vamos comer uma pupunhazinha agora ó. Agora não. Vamos cozinhar primeiro né. Ah. Achei que tava cozida. Não. Acende fogo aí. Pra começar a cozinhar. Já coloquei água mesmo. Eu gosto de comer com salzinho depois. Aí eu deixo cozinhar aí por uma meia hora na pressão. Meia hora na pressão pra que a pupunha fique boa. Né. E. A casinha. Já estamos arrumando a casinha. Pra que a gente possa passar a noite. E daí. Você conversando com o rapaz ali. Ele é o motorista de ônibus? É o motorista de ônibus. Ele vai buscar um ônibus aqui. Ah. E. E tem banheiro pra nós? Tem. Tem? Ah. Então fechou o pacote. Ele vai abrir o banheiro pra nós. Show de bola hein. Um banhezinho gostoso. Aí sim hein. Em casa. Estamos em casa. Tchau. Mas se não tivesse banheiro a gente pegava dois litros d'água e tomava banho aqui né. Fazer um banheirão aqui. Pois é gente. Sarado. A gente se vira como dá e pra nós tudo é festa. Qualquer lugar nós estamos em casa. Estamos em casa. Né. Quem tá na estrada. Olha o quintal. Cada dia é uma paisagem. Queríamos estar num riozinho tranquilo né. É. Eu casei um rio na estrada mas. Gente. 150 quilômetros. Tem três rios. Uma coisa assim. Essa savana aqui que eles falam aqui não é savana né. É. Lavrado. Lavrado. É plano. Plano. Plano que não tem nem rio. Só tem uns alagadão né. Só tem vez em quando umas lagoazinhas uns alagados. Tem o riozão aí da fronteira né. Mas é perigoso esse rio. É perigoso. Porque é muito contrabando. Polícia. Federal. Fronteira é fronteira. Não é bom. Rio de fronteira em qualquer lugar né. Que seja no México com Estados Unidos. Que seja em Rondônia ali com a Bolívia. Que seja em qualquer lugar. Paraguai né. A Ponte da Amizade também. Paraguai também. Então gente. É sempre bastante. 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 Movimentado e arriscado. Esses rios de fronteira. Isso aí. Mas nós estamos aqui legalzinho. Quietinho. Vamos né. Nos ajeitar para dormir. Que hoje eu estou baqueada. Estou cansada. Eu também estou cansada. Olha. Pois é gente. Anoiteceu né. E nós está como. O Alcide já comeu quase toda a pupunha. Mas só que ele está aqui comendo. Vamos ver como o Alcide com a pupunha. Olha. Com cafezinho. Cafezinho aí ó. Uma bolachinha. Essa é a nossa jantinha de hoje ó. Vem para ela. Ela tem uma casquinha que dá para tirar aqui ó. Dá para tirar uma casquinha dela. Quem quiser tirar né. Às vezes eu tiro. Às vezes eu como com casca e tudo. Não faz muita diferença não. Aí ó. Olha o barulho da natureza. Que que é isso? Isso é um grilo. Uma cigarra eu acho. Né. E se você conhece gente. Olha o barulhinho. Um salinho. Joga um salzinho em cima dela. Para morrer de pressão alta. Meu Deus. É muito sal ó Alcide. Olha. Caiu demais. Morrei de pressão alta aqui. E daí? Hum. É bom né. Um golinho de café. É única. Um cafezinho para acabar de soltar óleo. Só quem se comeu e sabe o gosto. Sabe como que é bom. Hum. É bom né. Já esmentaram pupunha aí? Como pupunha para vocês verem. Né. Daqui a pouquinho nós vamos. Bande mais. Já conseguiu. Descolamos um banho aqui na rodoviária né. Já descolamos um banho. Olha. Já descolamos um banho. Daqui a pouco nós vamos tomar um banho galera. Tomar um banho ali. Eu levar vocês. Tomar um banho aqui. Depois a gente. Hoje vai ser um banho de rodoviária né. Ser banho de rodoviária. Pois é gente. Arrumamos um banheiro aqui da rodoviária não. A rodoviária. Meninos da agência passou para a gente ali o motorista. E. Você está se incomodando de colocar a máquina para frente e máquina para trás assim. Não. Gente. Tem uma tomada aqui né. A maioria dos banheiros vai ter tomada. Né. 110 ou 220. A máquina é 220. Tanto de poço né. É. Tanto de poço quanto. Tomou banho. Ciclozinho de 15 minutos. Né. Você está lá. A roupa está limpa. Eu tomei banho. Coloquei a roupa aqui. Agora você vai tomar banho. Bota a roupa aqui. Lava a roupa. Fica. Né. Tem uma peça aqui. Outra peça. Não deixa a gente dar muito. Então vaza para bater. Então vai. Você não vai. Você vai pagar o banho hoje. Não vai me dar nada não. Não. Você pode lavar a roupa. Não. Eu vou lavar a roupa agora. Você vai lavar a roupa agora. Eu lavo. Eu ia lavar a roupa agora. Ai que lindo gente. Tô apaixonada. Será que eles não querem brigar velar mais com banho não? Se eu faço tempo lavando a roupa depois eu falo tanto desculpa que não dá tempo tomar banho. Né. Olha gente. Sujeito. Mas eu vou tomar banho. Lama minha roupa. É porque tem que lavar a roupa que eu vou tomar banho. E aproveitando a Glorinha tem um rosto né. Não tava tão limpinho o banheiro. E já aproveita e já lave. Já dá uma lambreca. Já dá uma puxada no barro pra baixo. Né. Pra não ficar tão precário. Aí depois se você sujar. Você comer lá aqui. A gente já faz o rodo que é pra poder rasar. Limpinho. Deixar. Melhor do que estava. Melhor do que estava. Sempre deixe mais limpo do que você encontra. Né. Tanto no campo e com lixo. Tanto. Tudo. Tudo. Sempre junte o seu lixo. Se puder junte o lixo do quem deixou ali também. Isso aí é um pouquinho da nossa rotina quando chega né. Da nossa rotina. Tomamos café e janta. Agora tomando banho e lavando roupa. O Oxidio vai improvisar um varal. Vai improvisar um varal também. E arrumar a caminha. Fazer um lanchinho ainda. Mais um lanchinho. Misericórdia. E essa barriga velha. Hummm. O último processo da maciante. O Oxidio está aí. Olha aqui ó. Esse maridão dedicado gente. E eu que estou filmando hein. Está aí cheirosa não tá? Pronta para secar e usar de novo. Por isso que a gente sempre parece com as mesmas roupas gente. A gente deixa sujar duas peças de roupa. Dois paredes de roupa e já lava novamente. Por isso que é muita repetição de roupa. E nós traz pouquinho também né Oxidio? É. Nós só usa pouquinho a roupa. Pronto. A última. Última batida. Batida não. Só uma maciante. Só uma maciante. Só uma maciante. Só a gente passar uma maciante na roupa só e deixar 100 cento. Né? Cheirão. Tchau. E lá vai o Oxidio né? Com a carga dele. A bolsa da... Sempre falam... A Chanel. A Chanel aqui. É para os fracos não é não? É. A bolsa aqui é só. Ó, o Cid está ali com a máquina do lado e a outra do lado. A verdona que está na mão é as roupas. E aqui vai deixando um rato de roupa molhada, né, gente? E é assim vida que segue. Não repara a iluminação, né, gente? O Cid está aí, ó. Mexendo com o varalzinho pra encender a nossa roupa. Claro, deixa a roupa estendida, né? Gente, Roraima venta, viu? Se acaso ficar meio assoprando o vento aí, não repara não. Porque aqui venta demais, demais, demais. Se for para o manhã, está sequinho, hein? Pois é. A noite chegou, né? Ó, aí o Cid deu a luz. Deu a luz agora. Fazendo uma vitamina de Kelsis ali. Que trem preto. Açaí com banana. Com banana, leite em pó. Vamos botar a leite em pó no copinho. Né, gente? Um mixerzinho na Kombi é bom, né? É tudo de bom. Mixer é mixer. Se alguém perguntar, é 12 volts? Não. Eu tenho inversor pra ele. Né, tem um inversor. Mas o inversor eu uso praticamente só pra ele. Agora, pra máquina de lavar, né? Que vocês viram, né? É, quando a gente arruma uma tomadinha externa, né, Fih? É, quando a gente arruma uma tomada externa, a gente usa a máquina de lavar na parte externa. Mas quando a gente não tem... Cadê a taça bem bonineira? É, quando a gente não tem uma tomadinha externa, a gente usa. Que nem a gente usou lá no Rio, no último vídeo. Gente, qualquer coisa na taça fica boa demais, né? Eu gosto de coisas na taça. Eu gosto. Vocês também gostam de coisas na taça? É exagero, meu, gente. Não repara não que eu tô descabelada aqui. Eu tava deitada, né? E tamo sem internet. É. Tamo no fimzinho do mundo. Fimzinho do Brasil, né? Tamo no fim do Brasil. Fim do mundo não, mas fim do Brasil sim. Um cantinho aqui, escondidinho, né? Que eu nem pensei que tinha esse nome dessa cidade, viu, gente? Mas tudo de bom, bem tranquila. Fomos bem recebidos, né? E o pessoal abriu a rodoviária pra gente tomar banho, gente. Olha que honra. Tudo de bom, tudo de bom. Pessoal, aqui fica... Os motoristas que dormem na rodoviária, eles têm direito de usar o banheiro. Aí ele liberou o banheiro pra gente também. Uma gente super gente fina também. A gente tomou um cafezinho junto aqui. Top 10. Não gravamos porque as pessoas têm... Que é privacidade, né, gente? Não é todo mundo que tá aberto a participar de vídeo. Vê se ficou bonito. Vamos colocar logo num cartiljeiro, não. Tá grossinho, ó. Diz aí que na taça não fica melhor, gente. Olha. Eu tomaria nesse caneco mesmo. Tá sujando a louça, né, velho? Sujar a louça, tu. Bora aqui. Bora. Bora. Tá meio quente. Falta só um leitinho e põe. Tá meio quente. Ele tava congelado, tirei pra descongelar. Descongelou demais. Ah, é isso que eu tava sentindo falta. Tudo de bom, né? Tudo de bom. Gente, não repara. Tirei o óculos. Me deu uma crise de espirro agora. Agora é nit. Não é um hit por aí. E? Vem com a gente. Nos caminhos. De Kombi. Tchau. Tchau. E? Tchau. 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 Tchau.